A gente pode questionar jogador de futebol ganhar tanto dinheiro, mas são poucos, só dos grandes times. Mas o que tem de atleta sendo vítima de golpe e aplicado por amigo, no caso é amigo e assessor padrinho de casamento? Complicado, né? Agora vamos falar de saúde, porque você aí de casa que tem plano de saúde sabe bem que muitas vezes tem que reclamar do plano. E olha, as reclamações estão batendo recordes no nosso país, em especial aqui no nosso estado também. As operadoras têm sido alvo de queixas de usuários nas redes sociais, inclusive, nos órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, por exemplo, e na justiça. É cada vez maior o número de processos para tentar garantir os tratamentos. E ainda assim, decisões favoráveis nem sempre são garantia de continuidade na entrega de medicamentos, por exemplo. A bomba de insulina que a Valentina usa melhorou muito o controle de diabetes. Na inseparável bolsa que a garota de 9 anos carrega, tem tudo o que é preciso para manter os índices de glicemia ok. Melhorou bastante porque a gente olha a glicemia e pensa, ah, estou me sentindo fraca, vou olhar na bomba quanto que está. Daí ali está uns 80, daí você fala para a sua mãe, a sua mãe fala, faça uma ponta de dedo. E a gente faz bem raramente a ponta de dedo, tipo, no máximo umas duas vezes na semana. O equipamento só foi garantido por meio de liminar. Só que aí surgiu outro problema. O plano de saúde se recusou ao fornecer os insumos. E mais uma vez, a Ana está brigando para fazer valer os direitos da filha. Na verdade, esse tratamento não é um luxo, né? É um tratamento que se aproxima mais do órgão, do corpo humano. Porque as terapias existentes, que são fornecidas pelo SUS, elas são doses fixas. E a bomba, ela dá microdoses, que dá uma tranquilidade. E ela imita o corpo de modo que a criança não tenha casos de hipoglicemia severas, como é o caso da Valentina. A Tainá passa pela mesma situação. Desde que a Agência Nacional de Saúde mudou algumas regras, ela está com dificuldades para conseguir os acessórios que permitem o uso do medicamento contínuo por meio da bomba de insulina. E as decisões judiciais se acumulam. Neste ano, em agosto, a gente recebeu uma negativa do plano de saúde. Então, quando ele chegou lá no STJ, a gente recebeu essa negativa em que o ministro alegou que a bomba de insulina era algo facilmente adquirido nas farmácias. Portanto, era um tratamento domiciliar e que eu não tinha direito de receber esse tratamento. Quando o problema não é resolvido pelas empresas, o jeito é levar as reclamações adiante. A judicialização tem sido o caminho para muitos pacientes que recebem negativas de coberturas das operadoras de saúde. Houve um aumento significativo, então, de 60% de um ano por outro, 2022, 2023. É importante que o consumidor saiba que o PROCON atende a essas situações. Na Defensoria Pública do Paraná, os casos triplicaram no último ano. Os usuários ainda têm dúvidas geradas pela lista de tratamentos prevista pela agência reguladora. Caso o consumidor tenha o seu direito negado, caso a pessoa seja insuficiente, ou seja, não tenha condições de contratar um advogado, nós iremos ajuizar uma ação solicitando, requerendo que seja cumprido o contrato e o tratamento seja fornecido pelo plano de saúde. A gente realmente se sente impotente, a gente se sente fragilizado nesse momento. Aí você paga plano de saúde, você coloca dinheiro lá para ser atendido para receber o medicamento. E aí quando precisa, quando necessita, depois de pagar, às vezes, anos e anos sem utilizar o serviço, não recebe de volta. Situação complicada e que pode piorar. Porque quem paga...